A vida vai correndo Mas queria que soubesse que passou em vão O outono, o inverno, a primavera ou o verão E ontem foi a sonda quase que apareceu Eu sei que nesse dia Aquilo que havia morreu Não tinha salvação A porta cá de casa Em alto ecoava E leu Todo o meu coração E trago hoje o dia que me disse alguém Se é para sofrer deixa escrever e sai Temer tudo o que foi e sentir-se uma vez Perdida de amores no lugar que me via Esquecida pelas cores de uma tela antiga Se é para ocultar eu venho relembrar Eu sei que nesse dia Aquilo que havia morreu Não tinha salvação A porta cá de casa Em alto ecoava E leu Todo o meu coração De junho a janeiro Do meu ao teu correio De quem eu sempre quis E esteve por um tris E esteve por um tris Do Porto a Lisboa Num pássaro que voa Foi longe que Deus quis Que fosse por um tris Que fosse por um tris Eu sei que nesse dia Aquilo que havia Morreu Não tinha salvação A porta cá de casa Em alto ecoava E leu Todo o meu coração E esteve por um tris É difícil eu só É largar alguém Que nos fez tão bem Olhar para trás E pensar Mas não convém Porque a saudade aperta Eu fico sem saber Como é que tudo mudou tanto? Sei que não sou nenhum santo Não quero que respondas Com respostas tontais Nem que digas que acabou Quando dizias que a luz Teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas Porquê que não deu? Estou cansado de viver Num mundo só teu Há-me um segundo Ainda não te disse adeus Eu não te disse adeus Não sei se um dia vou dizer Quando só basta um clique Para acontecer Mas a verdade é esta E custa a crer Nós não nos soubemos ter Hoje é diferente Eu já não penso mais Se ainda somos o que fomos Deixa lá Agora olhamos um para o outro Sabendo o que foi por pouco Mas só memórias E nada mais Como é que tudo mudou tanto? E passou tudo num instante Oh, não quero que te escondas E no final de contas Digas que tudo acabou Quando dizias que a luz Teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas Porquê que não deu? Estou cansado de viver Num mundo só teu Há-me um segundo Ainda não te disse adeus Quando dizias que a luz Teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas Porquê que não deu? Estou cansado de viver Num mundo só teu Há-me um segundo Ainda não te disse adeus Diz-me o que sentes Quando estamos frente a frente Se passou o tempo Estás diferente E já não sentes que Foram homens Tontes que hoje Só nos fazem rir Sinceramente Eu não me entendo Mas percebo-te Sem os teus medos E segredos Eu conheço-te Fomos felizes Um com o outro Um dia lembras-se Deitado no teu múme Enquanto tocava para ti Ainda estão os nossos nomes No banco do jardim